Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast A Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre literacia financeira estarão ou não os portugueses informados, devidamente informados, informados vamos fazer todas as perguntas aos nossos queridos convidados que já têm comigo em estúdio e por isso peço que fiquem connosco vão adorar este episódio, venham daí conhecer os nossos convidados Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio a Patrícia Alvarez Olá Patrícia Olá, muito obrigada Vem representar a Max Finance Exatamente E o Paulo Carreira da Silva, olá Paulo Olá E vem representar, querido, investir numa casa Exatamente Muito bem, muito bem-vindos aos dois Muitos parabéns pelo vosso prémio pelo prémio que ganharam aqui no Prémio 5 Estrelas Estamos a falar neste episódio de literacia financeira e o desafio que eu gostava aqui de vos lançar de uma forma muito simples Imaginemos que temos o meu filho Martim aqui connosco que gosta tanto disto, mas precisa de perceber melhor O que é que vocês fazem? De uma forma resumida Como é que explicariam aquilo que é o vosso objetivo, a vossa missão? O que é que fazem? Então, a rede Max Finance, a rede intermediária de crédito da Max Finance o que faz é poupar tempo aos clientes E como é que poupamos tempo? Basicamente, o cliente, em vez de ir ao banco, à agência, ao balcão o que faz é, fala com o intermediário de crédito da Max Finance onde este cliente vai falar com o cliente de perguntas abertas e vai se tirar dos bancos vai pegar todas as simulações possíveis e vai encontrar a melhor opção que se adequa a esse perfil de cliente Portanto, para recolher um conjunto de informação em função do perfil do cliente que precisa dessa informação correto? Apresenta essas soluções e depois o cliente vai dizer melhor esta e depois aconselha o qual será a melhor para aquele cliente Nós colocamos as simulações todas em cima da mesa e o cliente tem que decidir mas é explicado toda a parte técnica todas as fórmulas todas as TANs as TAGs como é que são calculadas todos estes detalhes dentro de uma simulação E porquê que é assim é tão importante ir a um intermediário de crédito? Porque se houvesse um banco outro no mercado que não fosse o próprio banco do cliente que pudesse dar melhores condições que o banco do cliente não gostava de saber quais são Exatamente Toda a gente gostava de saber quais são as melhores condições e por isso é que o intermediário de crédito não só vai ao seu próprio banco mas também vai ao resto do mercado ver as melhores opções para aquele cliente E comparar e apresentar Exatamente Poupar aqui tempo Poupar tempo E porquê? Porque estamos numa era em que os balcões estão cada vez a fechar mais a fechar mais cada vez a ter mais lay-off de pessoas e então o horário de um cliente final ter que ir a um balcão deveria ser às 11 da manhã com marcação e obviamente as pessoas que temos que trabalhar não temos tempo para isso e então o intermediário de crédito vai pegar este papel este buraco no mercado que os balcões como estão a fechar permite-nos entrar Como um facilitador também, não é? Exatamente E descomplicar E aí levar também alguma informação literacia aos clientes Sem dúvida Sem dúvida O que é que vocês fazem? No nosso caso é um pouco semelhante aqui à minha parceira de mesa mas nós resolvemos um problema ou dois problemas um é de um promotor imobiliário alguém que quer comprar uma casa reabilitar uma casa e vendê-la nós encontrarmos uma fonte de financiamento alternativa ao banca portanto uma desintermediação financeira e tentarmos resolver esse problema concreto desse promotor imobiliário seja empresa, seja particular de arranjar uma forma alternativa de financiamento bancário Portanto eu, por exemplo Exatamente Tem uma casa quer reabilitá-la quer vendê-la Vem ter connosco e nós e vamos estruturar uma operação de financiamento para ajudar a resolver esse problema financeiro de resolver aquela casa E quem é que vai resolver esse problema financeiro? São os pequenos aforradores e portanto nós aí através de um processo muito simples da internet no nosso site querido investir numa casa muito bem tem lá os projetos onde pode investir e portanto uma pessoa individual pode investir no seu projeto concreto e portanto nós apresentamos o projeto concreto da pessoa concreta que vai fazer este investimento e damos como garantias fazemos uma análise de risco vemos qual é que é a capacidade que a pessoa tem de experiência no setor vemos qual é que é aquele ativo imobiliário que está a comprar se não tem problemas de licenciamento se não tem problemas de hipotecas anteriores portanto fazemos toda essa análise desse trabalho e nós damos a garantia ao financiador ao pequeno aforrador damos uma garantia real isto é a primeira hipoteca daquele bem em causa e nestas circunstâncias o nosso risco aqui é o risco do investidor nós só emprestamos por exemplo o metade do valor da casa que está a ser dada como garantia portanto há aqui outras formas de mitigação do risco uma delas é essa do chamado lonto velho outra tem a ver também com essa parte da experiência da experiência das pessoas e da empresa a questão da qualidade do ativo e remuneramos acima do mercado isto é a pessoa que investe connosco no seu projeto tem uma rentabilidade entre 3,5 a 5,5% acima da Euribor portanto taxas muito competitivas para o nível de risco que está a correr portanto nós aqui resolvemos duas questões uma é a necessidade de financiamento e outra a questão da aplicação de poupanças Portugal está a quem a nível europeu ao nível da literacia financeira sentem que nas vossas marcas sentem que este é um problema do dia a dia haver falta de informação ou formação e ou formação efetivamente na Max Finance uma das nossas grandes responsabilidades como líderes do mercado e porque temos uma experiência de mais de 15 anos no setor consolidada onde temos vindo a ajudar muitas famílias somos mais de mil profissionais uma das nossas grandes responsabilidades é isso é ajudar os portugueses a comprarem a sua primeira casa e porquê que eu digo isto porque qualquer pessoa sempre sonhou com ter ou com comprar uma casa mas nunca ninguém sonhou com ter um crédito de habitação e então esta parte da literacia financeira vem muito pelo entender os produtos financeiros da banca e pronto o que é que nós ajudamos ajudamos os nossos clientes a perceber as dificuldades que eles têm e a saber por que caminho tomar para encontrar a melhor opção para o o seu crédito de habitação por exemplo ou como gerir as suas finanças no seu dia a dia exato há aqui uma série de tópicos a abordar mas vamos lá Paulo nós estamos na outra ponta isto é enquanto a Maxi Finance tem procura resolver um problema de financiamento nós procuramos fazer com que as pessoas tenham alternativas de poupança e aí é que as coisas se tornam um pouco mais complicadas porque de facto nós ao estarmos a competir com outros produtos de poupança de captação de poupanças aí a questão da literacia financeira é determinante comparar um produto que nós temos que é um produto baseado num empréstimo do CUR com uma garantia real um crédito hipotecário que nós financiamos os promotores e vamos à procura do pequeno aforrador que vai aplicar as suas poupanças e tem muito produto onde pode onde pode escolher desde o produto bancário às ações seja lá o que for e aí a necessidade de ter uma formação uma literacia financeira que permita distinguir qual é que é a nossa oferta de valor de outras é determinante e aí sentimos claramente não só nós que investi numa casa como o setor do crowdfunding em geral se sente bastante dificuldade em conseguir captar com dimensão significativa as poupanças dos pequenos aforradores é um processo que estamos a tentar resolver no sentido de estar presente neste tipo de eventos promover a literacia financeira das pessoas mostrar a nossa vantagem face a produtos alternativos de poupanças mas de facto temos um caminho muito grande para fazer porque nós não é uma necessidade que as pessoas têm aqui é uma alternativa que as pessoas têm para as suas poupanças não é uma necessidade de comprar uma casa e que têm que ir buscar o seu financiamento e nisso aqui separam-nos um bocadinho as posições de cada um e onde estamos mas de facto nós sentimos muito no nosso dia a dia essa dificuldade em as pessoas entenderem o nosso produto e sobretudo o binómio o gergão técnico risco rentabilidade que nós tentamos ser o mais adequado possível e competindo com outros de igual natureza e portanto essa parte é um pouco mais complexa exatamente para fazer esse caminho conjunto estava a ouvi-los a falar e lembrei-me assim assim à cabeça normalmente não estamos aqui nos episódios lembro-me no tempo das minhas avós falava-se muito sobre poupanças eu lembro-me da minha avó falar de explicar parece que houve aqui alguma coisa alguma coisa entre aspas no meio em que no meio bastante no meio minha avó já faleceu há uma série de anos e faleceu com 82 anos e tinha tinha muito muito claro o que é que era o poupar o que é que era investir e eu convivi ou cresci a ouvir estes termos e parece que depois há aqui um espaço no meio em que isto deixa de acontecer deixa-se falar parece que as nossas prioridades passaram a ser outras uma vez que existe esta falta de conhecimento antes com certeza cá aqui isto é quase uma pergunta de retórico uma relação causa e efeito se existe falta de conhecimento as pessoas não sabem o que é que vão fazer onde é que vão investir como é que poupam a vossa preocupação está também em levar este conhecimento de uma forma geral de propagar de disseminar não só junto dos clientes mas terem sites campanhas promoções alguma coisa que faça que contribua para além aqui do papel do papel digamos mais institucional mas do Estado que contribua para que as pessoas tenham mais conhecimento e depois cheguem mais bem preparadas se possível aos vossos produtos sim nós por exemplo na rede intermediários de crédito da Max Finance uma coisa que nós sim fazemos para melhorar ou tentar melhorar a literacia financeira da nossa zona ou seja nós temos mil franchisados 140 têm loja aberta ou seja uma estrutura eles na sua zona no seu bairro tentam falar com escolas com câmaras para ir com empresas fazer protocolos para tentar ajudar aos empregados às pessoas aos estudantes para atividades extra para saberem este tipo de poupar e pronto e depois gerir as nossas finanças porque nós percebemos que afinal estas pessoas o nosso foco final obviamente é que comprem uma casa ou que tenham um financiamento ou que nós consigamos ajudá-los dentro de um banco a renegociar umas condições mas o principal fator que diferencia a Max Finance do resto da concorrência é o fator humano que nós nos sentamos perto do cliente e queremos falar com ele e queremos explicar toda esta parte técnica que há dentro de gerir as finanças pessoais que muitas vezes possam não ter esta informação na escola porque a escola está focada noutras matérias e então pronto essa falta de compreensão é um dos nossos objetivos que nós tentamos com esta literacia financeira e com os protocolos que fazemos e ir às escolas nós também dentro da Max Finance lançámos um novo site recentemente este novo site tem nove simuladores calculadoras uma interface super simples interativa onde os clientes podem ir lá com os simuladores ver que tipo de informação é que eles podem não só ver e perceber mas também ver como gerir ou seja com esta informação que eles ganharam que decisões é que eu posso tomar agora é sobre isto o que é que oferecem no sentido de as pessoas poderem ter um espaço aqui para quem nos está a ver e ouvir e aproveitando antes de ouvir o Paulo aproveitando que temos aqui a atenção de quem nos está a ver e ouvir pedir pessoas queridas para subscreverem aqui o nosso querido canal deixarem comentários e sugestões ativarem notificações para receber tudo em primeira mão e muito importante deixarem os vossos likes muito importante para nós além de que podem também fazer perguntas nós estamos atentos querido investir numa casa como é que funciona como é que as pessoas os clientes os potenciais clientes como é que chegam a vocês e que tipo de informação vocês podem prestar nós privilegiamos sempre que temos alguma operação em financiamento vamos um bocadinho mais atrás nós somos um digamos que um marketplace permita-me um anglicismo em que basicamente nós procuramos por um lado investidores que queiram aplicar as suas poupanças e por outros promotores imobiliários que queiram e pernicitem de fluxos financeiros meios financeiros para fazer uma reabilitação por exemplo compra, reabilita e vende nós estamos centrados neste mercado muito específico que é o promotor imobiliário seja individual seja uma pessoa coletiva que precisa de financiamento para adquirir ou renovar um apartamento uma casa seja o que for e por outro lado temos as pessoas que têm poupanças e que têm necessidade de aplicar essas poupanças ou querem aplicar essas poupanças portanto nós atuamos como um marketplace nós usamos e portanto somos uma estrutura baseada na internet nós não temos loja aberta todo o conceito de crowdfunding é uma fintech permita novamente o anglicismo é baseado na internet e portanto e a essência o regulador implica-nos mesmo isso portanto nós não temos temos um escritório físico mas toda a parte de processamento das oportunidades e dos investimentos é feito online e portanto nós aqui utilizamos muito sempre que temos operações de financiamento a promotores é esse o momento em que nós aproveitamos para explicar naquela operação concreta o que é que nós oferecemos quais são os riscos que estão em causa o que é que qual é que é a nossa proposta de valor portanto não fazemos uma campanha publicitária ou não estamos presentes no mercado de forma contínua porque também nós não temos operações todos os dias na nossa plataforma e portanto aproveitamos sempre que temos operações na nossa plataforma é nesse momento que nós comunicamos através obviamente trabalhamos com com artigos de jornais artigos de opinião eventos tivemos tivemos no Salão Imobiliário de Lisboa tivemos na Semana de Reabilitação Urbana portanto também muito eventos específicos do setor em que aí recebemos dezenas se não centenas de pessoas em que falamos também com elas e depois estamos presentes na comunicação social mas é uma uma presença mais mais pontual e coincidente com o momento em que temos as operações no mercado porque de facto somos um pouco diferentes da marca estamos aqui em duas em duas diferentes em dois polos diferentes ainda assim ambos dentro do do nosso tema da literacia financeira e ambos eventualmente também com a sentir estas dificuldades sim este desafio não é? estamos aqui a falar estamos mesmo mesmo no final do nosso tempo e gostava de perceber aqui até porque acredito que seja também uma curiosidade quem nos está a ver e ouvir possa ter qual é que é o perfil dos vossos clientes quem é que os procura no vosso caso Patrícia na Max Finance na Max Finance nós abordamos todo o tipo de clientes desde uma pessoa com muito dinheiro uma pessoa com menos dinheiro uma pessoa portuguesa uma pessoa estrangeira uma pessoa portuguesa não residente ou seja no estrangeiro famílias que quer comprar famílias claro monotitulares abordamos tudo porquê? porque nós trabalhamos com um leque de parceiros da banca e todos eles têm soluções fantásticas para todos os nossos perfis de clientes e a verdade é que como aquilo que nós fazemos é encontrar a solução que melhor se adequa ao vosso perfil de cliente todos os perfis são bons para nós desde a primeira habitação de férias renegociar transferir aquilo que nós queremos é que um cliente que tenha notado que a sua prestação está a subir e que não sabe o que fazer decida não fazer nada que venha falar connosco porque a Max Finance tem todas as soluções possíveis para ajudar os nossos clientes muito muito bem bem grande na campanha muito bem Paulo que tipo de cliente investidor no vosso caso os procura? De tudo um pouco nós permitimos que haja investimento desde 50 euros até 2.500 euros e portanto nós por cada operação que lançamos no mercado nós temos um mínimo de 200 250 pessoas até 500 600 coisas assim do género e portanto e apanhamos um pouco de tudo desde o estudante que investe 50 euros ao formato que investe 50 euros como a um mesmo estudante ou o mesmo formato podem investir 2.500 euros e se quiser investir mais e se tiver se cumprir com aquilo que a legislação diz pode ultrapassar esses 2.500 euros por operação e o céu é o limite ou digamos que a operação o limite da operação o montante que estamos a gangarear será o limite a legislação chama-lhe os sofisticados e os não sofisticados não percebo bem porquê mas até 2.500 euros são não sofisticados e acima de 2.500 euros são sofisticados e encontramos de tudo desde profissões liberais estudantes como é uma plataforma de internet temos muita rapaziada nova que quer investir e que acha e que acha alguma piada este tipo de este tipo de de forma de investimento e com a informação toda disponível na internet e portanto é muito também versada para as novas gerações dos millennials que nos procuram bastante mas não só eu percebo que eu tenho um filho em casa geração Z que quer ouvir este episódio e dizer assim mamãe que tal assim um investimento claro vai vai claro claro terá que ser através do papá porque nós não prometimos que menores que menores foi em vista mas ouvida assim as suas sugestões sim sim sem dúvida a mamãe pode ajudar a mamãe pode ajudar exatamente muito obrigada aos dois por terem vindo parabéns mais uma vez pelos vossos prémios quanto a nós pessoas queridas vemos na próxima semana deixo-vos novamente aqui o desafio o convite quase uma notificação intimação para partilhar este episódio às vezes dizem não sabemos não sabemos tem aqui muita informação para partilhar com as vossas empresas com os vossos amigos com os vossos familiares filhos pais mães toda a gente precisa de saber um bocadinho mais sobre finanças 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 é sobre isto no final do dia voltem na próxima semana nós voltamos convosco beijinho até lá tchau 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 tchau